Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou Larissa Fernandes, sejam muito, 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 muito bem-vindos ao Lari Fernandes Bug. Bom gente, no vídeo de hoje eu sei que eu vacilei, vou atrasar o vídeo porque eu já tinha combinado com a Joy de postar esse vídeo há muito tempo, só que a Semvergonha aqui não gravou. E eu tô gravando no dia mesmo hoje, então se atrasar esse vídeo vocês já sabem o porquê. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre edição de fotos. Eu e a Joy, a gente tá fazendo uma collab super legal, onde ela vai dar dicas de como tirar fotos Tumblr e como tirar fotos legais, em lugares legais e tudo mais. E eu vou dar dicas de como você ter aquele efeito, aquele filtro, aquele feed Tumblrzinho. Então, vamos pro nosso vídeo, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de entrar lá no canal da Joy, que as primeiras dicas vão estar lá. E antes de qualquer coisa, amores, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva também no canal. Estamos rumo a 400 inscritos, então se inscreva, chama os amigos pra se inscrever também, gente. E é isso, comenta aqui embaixo o que você achar do vídeo, se você gostou das ideias e tudo mais. E agora, Lari, só para de falar, né? Partiu pro vídeo. E a minha primeira dica vai ser sobre como organizar um feed legal. Porque se você for perceber, todas as pessoas que são Tumblrzinhas, assim, elas têm um feed bem bacana, um feed que tá combinando sempre, super... Tudo combinando com tudo, a cor combinando com outra cor e tudo mais. E eu vou indicar um aplicativo pra vocês organizarem o feed de vocês, que é o Unum. É assim que eu vou pronunciar, porque a gente é do Brasil. E é isso. Ou é UN1M, não sei como é que fala, tá, gente? Mas é esse aplicativo que eu uso. Parece que não, mas meu feed já foi organizado. E o Unum, gente, você vai logar nele com a sua conta do Instagram. E ele vai mostrar a sua grade lá de fotos do Insta e vai deixar algumas grades livres. Pra você ir arrumando e você vendo se as fotos combinam entre si, se ornam entre si, se a cor tá legal, se a cor não tá. Minha segunda dica, gente, é o aplicativo Lightroom, tá? Todo mundo tá vendo que esse aplicativo tá bombando, todo mundo tá usando presents desse aplicativo ultimamente. Só que geralmente as pessoas que estão vendendo presents estão cobrando um valor bem alto. Pelo menos as que eu vejo. E eu vou deixar aqui rolando pra vocês na tela um Insta que ele libera presents de graças, gratuitos. E lá nesse Insta explica como você baixa, como é que você bota na sua foto pelo Lightroom e etc. Então assim, tem muitos presents que são bem Tumblr, bem legais. E assim, é super fácil de você botar. Porque eu também não sei mexer muito nesse aplicativo. Então às vezes eu vou lá, pego um present que eu gosto e boto na minha foto. Então eu vou deixar algum... Eu sigo vários Instas que liberam presents gratuitos. Mas eu vou deixar um aqui em específico que eu amo, tá? Que eu uso também, já usei muito presents de lá. E é muito simples de você baixar e botar no Lightroom pra usar. E a minha terceira dica é o VSCO Cam. Gente, é um aplicativo que eu uso muito pra editar minhas fotos. Eu vou mostrar pra vocês assim, por cima, como é que eu edito minhas fotos. Mas o VSCO Cam é o melhor aplicativo com efeito Stunberg. Os filtros do VSCO, gente, eles são meio vintage, meio anos 90, anos 80. Eles são os filtros diferenciados, conceituais e tudo mais. Então a minha próxima dica é você baixar o VSCO Cam, que ele tem muito filtro legal. Tanto gratuito, mas também tem pago. Bom, amores, e a quarta ideia, a quarta dica aqui que eu vou dar pra vocês é vocês baixarem o aplicativo Pinterest também. Ele tem me ajudado muito, 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 muito quando eu quero ter uma foto da encambrezinha e tudo mais. Por quê? Porque lá, gente, se você jogar no pesquisar, assim, edição VSCO, ele vai te dar vários feeds ou várias fotos com um tipo de edição e com todas as informações de como chegar naquela edição. Vou deixar uma foto aqui rolando pra dar um exemplo. Mas é basicamente assim. Lá nessa foto ou na foto do feed vai estar lá o filtro que você vai usar pra chegar nessa foto e nessa edição, a quantidade de contraste, a quantidade de exposição e tudo mais. Tudo bem definidinho, bem explicadinho pra você chegar naquele filtro, naquela edição, igual a da foto, igual a do feed. Então o Pinterest é maravilhoso pra se inspirar em relação a editar fotos pelo VSCO, porque tem muita, muita, muita ideia, gente. Vocês não têm noção, eu já cansei de pegar a ideia de ir lá e jogar no meu VSCO e ficar com uma edição bem parecida com aquela foto, aquele feed bem Tumblerzinho também. E minha última dica, gente, mas não a menos importante, eu acho que essa dica todo mundo vai saber pra editar e pra ter um feed que seja bem Tumbler, é você utilizar toda foto, o mesmo filtro, gente. Pra ornar as fotos, pra ficar combinando o feed, é bom você utilizar o mesmo filtro em todas as fotos. E como eu faço isso? Quando eu gosto muito de uma edição no VSCO, eu simplesmente vou lá na foto que tá editada, boto em copiar e boto na foto que não está editada colar. Aquela edição vai diretamente lá pra aquela foto, sem você ter que mexer em saturação, contraste e exposição. Porque às vezes você não sabe que tem como copiar e colar aquela edição, você vai editar parecido ou da mesma forma e não consegue deixar a edição tão parecida quanto aquela outra foto. Então a dica é essa, você copiar e colar. E no Lightroom também tem como fazer isso, você vai lá na setinha, gente, vai botar copiar configurações, se eu não me engano. Você vai copiar tudo e você vai na foto que não está editada e vai colar também. Então você vai poder utilizar o filtro em diversas fotos. Então assim, vai ser muito mais fácil de você estar com o feed ornamentado, combinando as cores e tudo mais. Bom, meus amores, e minhas dicas pra ter um feed organizado e um feed bem Tumblr, de fotos Tumblr, é essa, tá? Então se você gostou, larga seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, gente. Comenta muito o que vocês acharam dessas dicas. Anotem, se vocês levarem em prática, vocês me mandem um direct no Instagram. Lari, você me ajudou, moleque. E também se inscreva no canal da Joy, gente. Ela vai dar 5 diquinhas lá, tá? De como tirar fotos Tumblr. Então corre pra lá, que a Joy vai dar várias dicas legais, legais, legais. É a continuação desse vídeo, basicamente, né? Então é isso. Grande beijo e até a próxima! Tchau!